E aí, tudo bem com você? Que acompanha o nosso Tela Política aqui em Tela 2, trazendo entrevistas com prefeitos eleitos do nosso interior de São Paulo. Aquele bate-papo para entender a perspectiva de futuro, o que esperar da cidade para os próximos quatro anos. Quem está comigo aqui no estúdio do Tela Política é a prefeita reeleita de Nova Granada, a doutora Tânia. Prefeita, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. E a gente tem aqui a falar do nosso trabalho que fizemos esses quatro anos, que eu fui reeleita, e é o que pretendemos fazer nesses próximos quatro anos. Prefeito, eu quero começar a bater um papo com a senhora sobre esse cenário pandêmico. Daqui a pouco eu vou falar sobre saúde, mas antes eu quero falar um pouco de economia. A gente sabe que a pandemia foi um baque para não só a nossa região, nosso estado, o país, o mundo inteiro. Nesse ano, inclusive, foi inaugurado um escritório do SEBRAE em Nova Granada. Isso, de certa forma, estimula o empreendedorismo, dá aquele auxílio. Como que a senhora enxerga nessa retomada da economia, a partir do ano que vem, o papel do empreendedorismo em Nova Granada? Na verdade, o SEBRAE não foi inaugurado este ano. A gente está trabalhando já faz aproximadamente uns três anos, né? E eu já trouxe, porque em Nova Granada, e acredito que em muitas cidades pequenas, nós temos microempresários que têm que receber incentivo. Aquele pessoal que começa montando uma lojinha de vender bolos, pequenas fábricas de costura, e que precisam de incentivos, precisam de organização de caixa, precisam de aprender a fazer tudo isso. Então, nós trouxemos o SEBRAE, nós trouxemos um ganha-tempo para Nova Granada, onde a gente tem o SEBRAE, o PAT, o Banco do Povo, o DETRAN, né? Estávamos trazendo o RG também. Então, a gente fez isso acreditando no microempresário da cidade. Quando começou a pandemia, nós tivemos um trabalho direcionado, quando chegou março, e eu vi o que ia acontecer, eu falei, nós temos que focar nas linhas de crédito, que eles não sabiam que existiam, e aí foi feito visita nas casas das pessoas, nos desempregados, eu deixei o pessoal de ponta para poder ajudar, a ninguém perder o seu seguro-desemprego. Quando saiu o Corona Voucher, entre aspas, eu sabia que, às vezes, o dirigente nosso do Brasil, lá na ponta, não sabe que o pessoal mais simples, o celularzinho, é aquele pequenininho, que não chega à internet. Nós montamos na nossa biblioteca uma central de atendimento com internet gratuita, colocamos pessoal para ajudar, para que todos recebessem o seu benefício. Então, a gente está pensando sempre em todos os cidadãos. E o SEBRAE, ele ajudou muito, porque incentivos fiscais do próprio governo, através também de, para melhorar o seu orçamento, para que eles invistam mais em si e sobrevivessem nessa pandemia. Nós tivemos muito êxito na nossa cidade por conta disso. Eu fico muito feliz que teve um bom trabalho lá, tanto do PAT, como do SEBRAE, de todos os setores social, atendendo bem e também de empreendedorismo. A gente sabe que o agro é algo que movimenta muito a economia da cidade, né? Cana, laranja, se não estou enganado. Então, são duas frentes ali do agro que acabam movimentando. A gente sabe que o agro movimenta a máquina brasileira, né? A economia brasileira e não é diferente de Nova Granada. De que forma a gente consegue ampliar, consegue melhorar, consegue trazer mais oportunidades, atraindo mais investimentos no agronegócio? Olha, através desses cursos mesmo, e cursos também junto com o SENAR, com o sindicato que a gente trouxe, ajudando o pessoal jovem, e também nós trouxemos melhoria no escoamento de produção do pessoal, nós melhoramos as estradas, melhoramos também as escolas nos distritos rurais, e nós pretendemos trazer também, é nosso plano de governo, por esse ano que entra, um colégio agrícola, para que possa facilitar a formação dessas pessoas. Você vai investir na capacitação dos nossos jovens, para que eles não fiquem sem uma perspectiva de futura, para que quando vai pedir emprego, não diga, você vai fazer tudo, tudo o quê? Então, isso daí é muito importante. E a mão de obra qualificada, ela encontra emprego. É só você ajudar. Então, a gente está focando nisso. Prefeita, vamos falar então agora um pouco sobre o novo distrito industrial. Existe uma perspectiva, né? Sempre fica aquela ansiedade de ampliação. Tem muita gente que às vezes fala assim, trazendo indústria para a cidade resolve tudo, e nem sempre esse é o caminho. Mas a senhora tem projetos para ampliar essa parte industrial. Como que funciona? Em que pé que está? Olha, nós temos plano de dois tipos de investimentos nessa área. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos muitos pequenos empresários na cidade. Nós já estamos até formulando já os projetos de engenharia, para dar pequenos lotes para os nossos microempresários já cadastrados, que nós abrimos um cadastro na cidade, para pequenos empresários, para que eles possam crescer. Pequenos empresários são de 10, 14, 20 empregos. Mas que é muito importante incentivar. E também uma área para empresas de porte grande, tipo 400 empregados, 500 empregados. Por quê? Por dois motivos. Vai gerar mais emprego? Vai gerar mais emprego. Mas eu tenho que pensar também no futuro. Qualquer problema técnico que essas empresas viram a ter, é a diferença de você ter 10 desempregados e ter 400 desempregados. Nós estamos pensando no certo, tenho que pensar nos dois. Porque eu tenho os dois. Eu tenho terreno para o grande e eu tenho também uma população que já existe na forma de microempresário na cidade. Eu andando na cidade, eu vi quantos pequenos empresários, visitei pequenas fábricas que precisam só de um incentivo. E nós vamos dar. Fiquei muito orgulhosa de ver a qualidade, semijóias lindíssimas feitas lá. Então, a gente precisa ver isso daí, você andar, é gostoso, é prazeroso. Eu falei para o meu vice, uma vez por ano, nós temos que andar a cidade inteira a pé de novo. Não é para pedir voto, é para ver se foi bom o ano. O que nós podemos fazer a mais? Que é uma função do gestor público. Uma avaliação, uma autocrítica também, né? Sim. Ah, ali não deu certo? Vamos tentar de outra forma. Mas eu demorar quatro anos para descobrir o que não deu certo não é legal. Todo ano é melhor. Com certeza. Prefeito, eu quero falar um pouco sobre a pandemia. A gente sabe, obviamente, até meio repetitivo dizer, ninguém estava preparado para isso. Não. Então, foi aquele baque, teve gente que correu quanto tempo para tentar resolver. Quando o assunto é a saúde? A senhora é médica, então pode dizer melhor do que qualquer pessoa sobre esse assunto. Quando o assunto é a saúde, o que a senhora acha que a cidade acertou? E o que a senhora acha que a cidade errou durante esses últimos quatro anos? E agora potencializados pela pandemia nessa reta final? Olha, a cidade, eu tenho muito orgulho da parte de saúde, especialmente de emergencial. Por causa do seguinte, quando nós vimos que existia pandemia, quando foi o carnaval e que ela chegou no Brasil, nós pensamos, como ela vai chegar aqui? Ela vai chegar por Rio Preto. Através de quem? Nós temos muito, nós temos 80 profissionais de saúde que trabalham aqui, que viajam todo dia. Então, nós disponibilizamos um transporte para que eles não andassem no coletivo, para não transmitir, infelizmente para não apanhar também. Porque a educação é uma coisa complicada. A pessoa de branco entrou no ônibus e apanhou, hoje em dia. Ao invés de falar, nossa, que legal, o cara está lá lutando pela saúde de todos. Fica todo mundo com medo, né? A defensiva. Exato. Então, a gente viu que isso ia ser um portal. Nós acertamos. Então, foi um primeiro momento. O segundo momento foram os viajantes, os caminhoneiros, nós pegamos. Depois começou a ser mais alastrado. Hoje em dia, quem está transmitindo realmente é os jovens. Porque não aguentaram muito tempo de confinamento, né? Eles estão realmente, o jovem é jovem, tem os hormônios, está difícil de segurar. Então, isso daí a gente viu tudo isso. Quando eu vi tudo isso, eu fiz tudo isso e montei a unidade respiratória. Na época, eles falaram, para que tanta unidade respiratória? Falei, gente, eu sou formada há muitos anos. O primeiro caso de AIDS que eu vi foi em 87, na cidade. Não existia ZT. Eu vi a gripe suína, 99. Depois a gente viu que o Tamim Fluctum bati a esse Tamim Fluctum. Então, quando eu vi como que ia ser... Vou ficar preparada. Nós não podemos. Vai ter a doença, só não vale morrer. Morrer não está proibido, ok? Como fizemos combinado. Então, montando uma unidade respiratória, realmente, nós já compramos um respirador de transporte que estava dificílimo de se encontrar. O pessoal depois encontrou, porque o pessoal é abusivo. Um respirador, um de transporte que eu encontrei por 38 mil, daí uma semana está custando 130. Ô, brasileiro, tem dó. E os coitados dos meus colegas prefeitos tinham que comprar, porque não sabiam, não conheciam e não sabiam onde comprar. E a gente não. E no desespero paga quanto foi preciso, né? Porque depois morre e a culpa é sua. Entendeu? E eu levei, na época, o meu tema anestesista para ver funcionar, se dava certo e tal. Aí depois a gente ganhou um fixo, depois mais um de transporte. Então, a gente montou uma equipe separada, porta de entrada separada. Ainda estamos com a unidade respiratória, porque ainda a pessoa falou assim, não, vai desmontar. Não vou. Segunda onda. Não errei. Não errei. A segunda onda está aí com tudo e vai piorar Natal. Porque não temos a vacina ainda. Quando eu vou desmontar, segundo a unidade respiratória, não vai ficar a vacina a bater. População vacinada, tudo tranquilamente resolvido, sem sim, a gente pode dizer, aí a gente faz o desmonte. Você entendeu? Então, não tem jeito. Então, a gente teve essa visão e quando a gente fez, a gente cobriu de várias formas. Além da unidade respiratória, testes. Eu tenho não só a swab, que é gratuito, o governo estava dando, eu tenho o de sangue. Porque cada teste é feito num período da doença. Se você fizer um teste de sangue no início, você não pega. Tem que ser suave. Se você pega mais lá para o fim, se fizer o suave, também não pega. Tem que ser o de sangue. Tem que ser o de sangue. Exatamente. Você tem que saber. Então, o pessoal é de ponto. A gente acompanha, a gente interna, a gente faz exame. Tem tudo lá. E além do que, conforme o tempo da doença, a pessoa já sai com um saquinho de remédio da cidade. Eu comprei, gastei muito. O pessoal fala assim, ah, gastou tanto em Covid. Gente, vocês não têm ideia de quanto custa os antibióticos. E a pessoa já sai com o antibiótico na mão. Para dar sequência ao tratamento. E o social também dá uma cesta básica para a pessoa em casa. Por quê? Dois motivos. Não é média. Para a pessoa não sair no mercado contaminando os outros, porque a pessoa precisa comer. E para não apanhar os outros também. Porque é a mesma coisa do ônibus. Ainda mais em uma cidade pequena, todo mundo sabe, né? E agora daqui para frente, prefeita, próximo mandato. Quais são as prioridades dentro da pasta da saúde? Que a senhora fala, olha, esse vai ser o caminho que a gente vai seguir. Vencendo a pandemia, nós temos que terminar de investir. Nós vamos fazer mais PSF, o PSF rural para atender os distritos. Investir no setor básico, né? Vamos trazendo mais ginecologista, mais pediatra. E eu já coloquei agora, já é cadastrão. Três meses cadastrando. E agora começa a ser entregue nas casas agora, em dezembro, as casas, remédios de uso contínuo. Para pessoa maior de 60 anos, será entregue nas casas, pelo pessoal do PSF, nas regiões que são abrangidas. E na região que não são abrangidas pelo PSF, por entregadores que nós contratamos. Então, isso daí já está sendo feito, né? Vai começar agora em dezembro. E a gente vai investir no setor básico mesmo, né? Na parte de saúde. E aí vai continuar os programas todos que temos. Que é de hipertensão, de diabetes, prevenção, papo-nicolau, prevenção de homem também. A gente tem urologista, tem várias especialidades na cidade. A gente tem um, vem para Santa Casa, nós temos urologista, oftalmo, nós temos otorrino, ortopedista. Então, é de meio especializado que também dá esse complemento, né? Sim, mas nós temos já, nós já temos, mas vamos ampliar só. Perfeito. Aproveitando esse gancho que a senhora deu, falando da cesta básica e assistência social. A gente sabe que sim, o auxílio emergencial, que possivelmente não vai ser renovado, vai impactar muito. Principalmente nos mais carentes. Como que a assistência social está se preparando para dar um suporte para essas pessoas? Olha, nós estamos fazendo a capacitação, como eu disse, o pessoal procurando ajudar no seguro-desemprego e tudo mais. E a gente vai, tem uma tabela de todo mundo na cidade, a gente consegue, porque não tem idade muito grande, está de 22 mil habitantes. Então, a gente consegue ver as necessidades, fazer visitas para todo mundo, tem que ser visitas constantes, né? E consegue, sabe o que me ajuda muito? É a da educação. A cesta básica que a gente está entregando para os alunos, porque estão ficando em casa. Então, de uma forma indireta, ajuda toda a família, na verdade. Até quem foi impactado com desemprego, talvez, ou com redução salarial. Sim, sim. Houve muito benefício, em conta de luz também. O governo lançou bastante benefício. É que eles não sabem procurar, e é isso que a gente está procurando fazer. É esse auxílio norte, né? Instruir, instruir. Perfeito, pensando lá na frente, acho que a gente tem que também pensar no pós-pandemia. A gente sabe que a retomada vai ser mais lenta, tudo vai ser mais atravancado. Então, os projetos, talvez, que a senhora tenha planejado para os próximos quatro anos, não consiga fazer no primeiro. Acabe empurrando um pouco para frente. A senhora está preparada para essa mudança de rota no caminho? Esperamos não ter outra pandemia, mas caso tenhamos aí uma outra coisa adversa que atrapalhe, a senhora está preparada para repensar o plano de governo que a senhora pensou para os próximos quatro anos? Olha, eu estou, mas eu sou teimosa. Nossa, eu vou atrás. Eu acho que eles me dão as verbas, as emendas e as coisas que a gente pede para o governo, porque eles falam assim, nossa, lá vem ela de novo. Pelo amor de Deus, solta isso que ela vai vir de novo. A venda prefeita de Nova Granada. De novo. Eles não aguentam. Mas a gente tem muito projeto que está saindo, nós temos unidades habitacionais, né? 307 que está agora, já foi licitado, já foi homologado, e até a empresa esteve, a semana que a gente conversando, logo, logo já vai abrir inscrição, temos terrenos, temos projetos de terrenos sociais para as pessoas que não preencham as especificações da CDHU, que é muito importante. Porque como a gente vai investir em parque industrial, o que acontece? Eu tenho que dar habitação também, porque senão eu vou ter problemas crônicos. Eu tenho que preparar para o futuro, entendeu? Porque o colégio agrícola, o ensino profissionalizante a gente já está trazendo. Eu tenho a Univesp, que tem faculdade online gratuita, com a chancela da USP, Unicamp, Unesp, que não é pouca coisa de pedagogia, engenharia de produção, engenharia de computação, matemática portuguesa, entendeu? E a gente espera trazer ciências contáveis também, quer dizer, eu investi na educação. A minha educação, eu amo o meu pessoal da educação. Eles saltaram no IDEB de 6.2 para 6.9, entendeu? Sete é primeiro mundo. Então, eu tenho muito mundo. Temos primeiro mundo aqui no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Porque é tempo de pandemia. Cada aula online que você chora na hora que você assiste, elas estão trabalhando muito mais, estão se esforçando. Olha, eu tenho um orgulho dos meus professores, muito grande, muito grande mesmo. Porque com tudo que eles estão fazendo pelas crianças, muito. A senhora soltou nessa fala uma frase que me marcou. Estou preparando para o futuro. Sim. Eu acho que esse é o caminho. E eu tenho batido numa tecla com todos os prefeitos que sentam nessa mesa cadeira durante essa temporada que a gente está fazendo de entrevistas. Pensar a cidade para daqui 10, 15, 20 anos. Sim. Como que a senhora enxerga a Nova Granada em 2040, 2050? 50 mil idades. E como que a cidade vai estar preparada para isso? Plano diretor que nós estaremos fazendo. Já passamos em 20 mil, sempre fazer o plano diretor de crescimento. E quais as características? Como que a senhora enxerga o cenário total de Nova Granada? Até num cenário regional, o que ela vai representar do ponto de vista da senhora? Olha, vai ser... Eu creio que vou ter muito orgulho, porque essa população toda, nós vemos essas pessoas crescerem. E é o que eu disse. Eu acho que todo mundo, pelo menos o meu pessoal que trabalha comigo, né? A minha equipe, muitos deles voltaram para trabalhar conosco para servir a cidade. Eu tenho uma... A minha chefe de educação, por exemplo, ela era daqui, foi cedida, ela voltou pelo amor à cidade. A minha chefe de saúde, ela estava em Dayatuba. Ela voltou pelo amor à cidade. Entendeu? E nós temos várias pessoas ali que dão o sangue pela cidade. Nós limpamos três represas que estavam totalmente cobertas de mata. Três represas lindas. Estamos soltando, criei a licitação talvez a semana que vem para urbanizar, fazer pista de caminhada em duas. Então, nós abrimos estradas rurais fechadas há 50 anos. Coisa linda, nós cascalhamos. Quem sabe, o produtor rural, ele é muito simples, ele só quer uma coisa, ele só quer a estrada. Para escoar a produção e mandar a criança para a escola. Então, é um pessoal maravilhoso de se lidar. Pessoal puro. Entendeu? Então, nós fizemos isso, o pessoal que está ali, está dando sangue, eles vão de sábado, vão de domingo, arrumar a estrada se precisar, sabe? Isso está fazendo a cidade ter orgulho de ser granadense. E isso é muito importante, porque está tendo uma faculdade online, porque está tendo um curso profissionalizante, porque eles sabem, a escola de samba, ela passa a pandemia, ela vai voltar a tocar. Entendeu? Tudo, tudo, a cultura, tudo, tudo. É uma efervescente, crescente, assim, que você vê, que tem que continuar sendo moldado. E está sendo moldado. Depois vocês me erram, tá? Eu vou para a minha Santa Casa, porque eu amo minha saúde, amo medicina. Aí vai deixar um pouco a política de lado para voltar para a medicina, 100% do tempo. Eu quero fazer a minha Santa Casa Regional. Aquela Santa Casa, ela, como eu disse, a gente colocou a unidade respiratória lá. Ela tem um potencial enorme. Ela tinha 211 leitos psiquiátricos, aí foi desativada a aula psiquiátrica. E a gente está reformando inteirinha para projetos de cuidados prolongados e também para dependência química. Então, nós estamos fazendo as coisas lá, que é um futuro, é um polo depois. Para mais colegas médicos forem lá, crescerem juntos. Já pensando nessa nova granada do futuro que a gente citou, né, prefeita? Sim. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Foi ótimo esse bate-papo. Obrigada a você. Pessoal que está aí em casa acompanhando a gente, pode também rever outras entrevistas feitas aqui com prefeitos eleitos no nosso Tela Política. Sempre você acompanha, onde, como e quando você quiser. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.